E o Brasil promove ações de assistência comunitária para diversos países que precisam de ajuda. O Haiti é o que recebe mais apoio. A reportagem é de Carolina Monteiro. Quando mais se precisa, quando não se tem mais esperança, há ajuda. Toda ação que contribua para evitar ou minimizar o sofrimento e proteger a população de países que estão em estado de emergência ou calamidade pública é considerada assistência humanitária. Sempre que é pedido, o Brasil faz sua parte. O Brasil sempre busca, já na resposta ao desastre, começar o processo de recuperação daquele país. Então, a gente prefere mandar recursos para o país para que um organismo internacional do sistema das Nações Unidas compre, mas compre, por exemplo, alimentos da agricultura familiar, para começar a recuperar a comunidade, já no momento da resposta. A cooperação internacional tem três linhas de atuação. Além da assistência humanitária, existe a cooperação técnica, como a transferência dos métodos de plantio e cultivo do Brasil para a África. E também as operações de paz, como a permanência dos militares brasileiros no Haiti depois do terremoto para garantir a segurança da população. E é justamente o Haiti o país onde a cooperação internacional do Brasil é maior. Também desenvolve ações de cooperação técnica. Ele enviou vacinas, ele compartilhou, por exemplo, o nosso sistema de manejo de vacinas. Ele desenvolve ações no sentido de promover o desenvolvimento rural, desenvolvimento agrícola, pequenas propriedades, distribuir sementes, etc. No início do ano, o governo brasileiro contava com 32 milhões de reais para ajudar outros países, mas foram feitos ajustes no orçamento. Seis milhões foram transferidos para a Agência Brasileira de Cooperação, portanto, tivemos aí uma perda importante para a gente, mas a gente foi compensado de alguma forma pela aprovação de uma medida provisória, 519, que nos autorizou a doar 710 mil toneladas de alimentos, que é a maior doação de alimentos que o Brasil já fez. Hoje, a cooperação internacional brasileira é referência mundial. De um lado, ele vem se preparando, se capacitando para compartilhar com os países em desenvolvimento a sua experiência exitosa de desenvolvimento. De outro lado, ele vem funcionando como uma espécie de intérprete das demandas desses países, dessas sociedades, para organismos internacionais e países mais avançados e vice-versa. Também mostrando a esses países como é possível aplicar aquelas tecnologias deles a sociedades menos desenvolvidas. O Brasil também recebe apoio. Há pouco tempo, foi anunciada a abertura de um escritório da Estratégia Internacional para a redução de desastres das Nações Unidas no Rio de Janeiro. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.